Boa noite, meus amores, tudo bem? Eu sou a Cisinha do canal Cisinha Cheirosa e aqui, pessoal, foi os usados da semana. Então, usei bastante coisa essa semana. Vim aqui mostrar pra vocês. Primeiro, usei esse lencinho Hugs da Turma da Mônica, maravilhoso. Vim pra maquiagem, às vezes vim pra pele, que eu gosto bastante. Esse eu usei e abusei bastante. Vamos pro segundo usado da semana, que é o sabonete Febo. Até tem um lá no meu banheiro aberto. Esse daqui eu sempre tenho o backup dele, que eu gosto bastante desse. Deixa uma hidratação maravilhosa. Outro usado que não aguentou esperar pras comprinhas foi o Lux Botanicals Orquídea Negra. Gente, esse sabonete aqui é maravilhoso. Como eu comprei o refil e eu tenho pra onde é colocado, eu coloquei aqui dentro. Até já usei bastantinho. Ele vem 200ml. Esse daqui também é maravilhoso. Esse sabonete deixa pele cheirosa. Um que eu usei amado. Cuide-se bem do Delight Delight do Boticário. Gente, esse body splash aqui é maravilhoso. Ele tem um cheirinho de morango na minha pele, assim, que é moreninha, ó. Opa. E você caiu. Tá vivo. Negócio. Na minha pele, assim, que é moreninha, gente, ele predomina bastante aquele cheirinho azedinho. Ele tem um cheirinho, assim, azedinho do morango, assim. Esse morango e leite mesmo, né? Que é sensacional esse body splash. Eu recomendo comprar. Maravilhoso. Como eu moro aqui no Sul e tá fazendo muito, muito, muito frio, pra dormir, eu usei esses dois sprays, né? Pra garganta, gente. Tô muito atacada da garganta e com ouvido. Dói tudo. Então, pra dormir, esse daqui foi excelente, que é o spray de gengibre. Esse é gengibre própolis, menta e romã. Maravilhoso. E também, eu usei esse de mel própolis e gengibre. Esse daqui até acabou, ó. Não tem mais nada, porque é muito bom. Esse aqui de gengibre, ele é um pouquinho mais forte, mas maravilhoso. Recomendo. Usei também esse desodorante para os pés da Avon Yorks, porque meu pé, como eu fico de bota, como eu trabalho, então ele soa bastante, né? Então, esse daqui, muito bom. Recomendo também. Quer dizer, todos os usadinhos da semana, recomendo, porque são maravilhosos. Gente, tô apaixonada por esse Crisca Drama da Natura. Usei ele ontem. Hoje, tem. Ontem e hoje, né? Inclusive, eu tô usando ele hoje. Gente, que perfume é mais maravilhoso esse daqui. Natura arrasou. Tem muitos vídeos que eu assisti de outros youtubers até condenando esse cheiro aqui, mas eu amei. Maravilhoso. Vamos para o hidratante. Esse hidratante aqui é do Todo Dia, de São de Verão, né? Apesar que aqui no Sul tem inverno, mas eu quero pra secar, secar o vidro, né? Secar frasco, porque esse aqui até eu ganhei de presente. Ele é lima e flor de laranjeira. Tá aqui, ó. Esse também é maravilhoso. Muito bom esse daqui. Mas assim, na minha pele, a hidratação não foi tão intensa assim. E no outro dia, eu já tava sem o cheiro de hidratante, né? Opa, enrolou a língua. Eu já gosto que fique bastante o cheiro de hidratante. Maravilhoso. Tô tremendo vocês aí. Usei também, que sempre uso close-up, pra escovar os dentes. Eu gosto creme dental, né? Eu gosto desse líquido, assim. Até não liga a embalagem, ela tá meio velhinha, assim. Que faz tempinho que eu tenho. Até, ó, vai vencer em 2021. Pra mim, eu moro sozinha, então, esse daqui dura bastante. Usei também... Opa, tremi vocês de novo. Desculpa. Essa máscara de foliantes para os pés, com um extrato de lavanda. Essa máscara aqui é show, gente. Muito top, ó. O aplicador dela. Opa. O líquido, né, que tem dentro dela é incrível. Olha, é tipo um roxinho, assim, bem lavandinha mesmo. Pensa o pé hidratado, que deixa uma máscara, né? Então, recomendo também. Maravilhoso. Usei também, meu morena, flor do Boticário. Gente, não dava nada no Boticário. Boticário não, desculpa, do Avon, gente. Perdão. Não dava muita coisa pra esses perfumes do Avon, mas, ó. Top, gente. Tô amando esse daqui, ó. Usei bastantinha essa semana. Usei bastante. Usei, abusei dele. Usei também, que eu tô apaixonada pra dormir. Mami, floral. Da Muriel, ó. Como eu não tenho aplicador, eu tenho, porque eu sou chique, né? Tô brincando, gente. Eu trabalho na farmácia de manipulação. Eu comprei, né, os frascos lá. Joguei o frasco fora e tô usando só esse. Então, apliquei pra dormir. Apliquei na cama. Maravilhoso. Usei também de hidratante, botica. Baby, do Boticário. Agora, esse aqui é a top. Pense numa hidratação boa desse daqui. Usar um banho. E pós-banho. Tomei banho, passei ele. No outro dia ainda eu tava com esse cheiro no meu corpo. E esse hidratante, ó. Top. Eu aprovo. Usados também. Esse eu tô usando mais, assim. Os meus preferidos, né? Aproveitar que é usados da semana, mas preferidos, né? São esses dois, que é da Muriel, que é o Mami. E a flor de laranjeira. A flor de laranjeira também eu pusei. Olha o tanto, gente, que eu usei. Esse daqui também é maravilhoso. Pensa que você aplica na roupa. Eu tava ouvindo falar que esses body splash da Muriel. O povo não tem gostado muito por causa da fixação dele. Mas, gente, eu apliquei de manhã, quando eu fui trabalhar à noite, e ainda tinha. Esse também eu aprovo. Muito top esse daqui. Que o cheiro, assim, exala. Maravilhoso. Vamos para outro. Gente, de quais que eu usei? Não, eu fico sem meu desodorante, que eu só uso esse. Giovana Babies. Gente, esse desodorante aqui faz uns... Seis anos que eu uso o mesmo. Que ele é rolonzinha, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Então, ele é rolon. O cheiro dele é maravilhoso. Eu amo esse desodorante. Muito bom. Usei também meu Avon Farway Rebel. Ó, usei até bastantinha essa semana. Abusei também dele. Gente, maravilhoso esse... Esse... Esse perfume aqui da Avon, ó. Top. De linha. Maravilhoso. Tá acabando, gente. Usei pra dormir. Olha, assim que vinha os frasquinhos lá na farmácia do trabalho que eu comprei. Então, esse daqui é uma colônia da Turma da Mônica. Eu coloquei spray aqui. Tomei banho. Usei pra dormir. Coloquei até o fundinho dela. Olha que bonitinho que ficou. É... Pra dormir também. Ai, fica com cheirinho de nenê. Maravilhoso. Me sinto um bebezinho. Vamos ver outra coisa que eu usei, gente. Esse daqui é top dos top dos top. Esse daqui é o Traduções Gold da Renaudet. Tem uma menina que é clienta em rodafarmácia e ela vende. Por sorte, consegui encontrar esse. Que é o 21 da Renaudet. Que é o contratipo do hipnose. Gente, esse daqui gruda na alma. Na alma. Porque tomei banho. Eu apliquei assim na nuca. No outro dia eu tomei banho. Tudo e tava. Os cachorrinhos estão conversando. Tenho dois, então eles estão conversandinho. Esse daqui outro dia eu tomei banho e ainda tava o cheiro do meu cabelo. Outro que eu usei. Esse da Eudora. Esse é aquele lip tint que não sai. Esse daqui é de... Vocês não vão conseguir enxergar. É o Scarlet Star. Aquele que você passa. Que é o lip tint. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Esse aqui também é maravilhoso. Não ligue, gente. É o Spike Kamegi que tá latindo. Esse aqui também é bom. Maravilhoso. Usei também meu alquim gel. Moranou com champanhe. Esse daqui é pra hidratar as mãos. Forma um coraçãozinho. Vou fazer de novo pra vocês verem. Porque eu amo esse coração que ele faz. Usei também ele. Maravilhoso. Spike é mega e tão impossível hoje. Usei também leite de colônia. Esse leite aqui. Maravilhoso pra fazer limpeza. Toma o banho. Limpo. Ele tem um pouquinho de álcool assim. Ele arde. Mas, gente. Produto top também. Usei também minha. Seiva de alfazema. Tomei banho e joguei. Aqui tem um medidor. Joguei um pouquinho dele. Assim, ó. A metadinha até. Foi pouca coisa. Foi isso aqui que eu joguei dele, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo, ó. Olha, tá a marcação do meu dedo aqui, ó. Esse aqui também, ó. Top. Lavando, assim. Ele tem um cheiro bem forte. Mas, olha. Pra acalmar, foi maravilhoso. Gente, coisa que eu usei, né? Usei também esse lip tint. É lip balne, né? Esse daqui é da... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Luiz Sanse. Esse aqui também pra hidratar, pra dormir. Maravilhoso, gente. O cheirinho dele é um cheirinho de morango, ó. Top também. E aqui meus batons. Usei esse brilho. Esse daqui. Esse é o top dos top. Inclusive, eu tô com ele hoje. Que é aquele novo da Eudora Glam. Mate Tint. Aquele que é 18 horas. Que não sai, gente. Não sai mesmo, ó. Esse daqui é o... Deixa eu ver a cor aqui deles. Que acho que vocês vão conseguir ver. Castanho Imponente. Gente, esse daqui, ó. Eudora tá de parabéns. Esse batom maravilhoso. Usei também esse aqui. Que é o... Color Dry Pro. Que é um batom líquido. Essa cor também é... Top dos top. Que é maravilhosa essa cor aqui, ó. Muito bom. Eu adoro esses... Esses... Esses mates, assim, sabe? Nossa, minha boca fica muito boa. Usei também esse da Avon. Que é o... Vermelho Sedutor. Maravilhoso, ó. Que é uma cor potente. Até a nova, ó. Até a marquinha ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Também top, gente. Top de linha esse daqui. Como eu tenho bastante batom, né? E usei também, por último... Esse daqui da Eudora. O Mater Fix Diva. Gente, esses batons aqui, meu... São maravilhosos. Não tenho nem o que questionar. Difícil é batom que eu não gosto. Essa daqui eu usei bastante. Usei durante a semana. Então, gente, é isso. Foram todos os usadinhos da semana. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo aqui... Dê um joinha no vídeo aí. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. Tudo de bom. Fique com Deus.